Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o Kaspersky Internet Security 2012 versão final. Esta, como todos sabem, é uma switch de segurança que conta com antivírus, firewall, módulo de controle dos pais, um módulo que traz ferramentas diversas, um sandbox para aplicativos, um medidor de atividades dos aplicativos, um módulo de rede, teclado virtual, um módulo de sandbox para sites e um módulo de quarentena. Vou agora atualizar a base de dados do Kaspersky. E a base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Ainda o total de serviços ativos está muito alto, porque eu acabei de atualizá-lo. Vou verificar mais tarde. Aqui tem uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Vamos. 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 Esse já foi detectado. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi detectado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este também foi bloqueado pelo filtro de internet. Este link está fora do ar. Este foi bloqueado pelo filtro de internet. Este também foi bloqueado e detectado. Vamos lá. 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 Este também foi bloqueado. Obrigado. Este link, aparentemente, está fora do ar. Este foi bloqueado. Este está fora do ar. Este está fora do ar. Este não foi detectado pelo Kaspersky. Este está fora do ar. Este é o software. Como vários links estavam fora do ar, eu vou buscar mais alguns links para darmos continuidade deste teste. Eu já retorno. Bem, vamos retomar o teste. Estou aqui com alguns links extras. Este, provavelmente, é um RUG software. FreakLogger. Este foi detectado. Estou aqui. Estou aqui com alguns links. Este também foi detectado. Este também foi detectado. O Kaspersky recomenda que o computador seja reinicializado. portanto, eu vou reinicializá-lo e, logo em seguida, farei uma verificação completa do computador com o Kaspersky. Bem, após a reinicialização do computador, estou aqui de volta com o Kaspersky. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Kaspersky, nada foi encontrado. Vou agora fazer a limpeza dos arquivos temporários com o CCleaner. Ok? Estou aqui com o Comodo Cleaning Essentials. Vou fazer um escaneamento completo com ele e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Comodo Cleaning Essentials, que demorou 38 minutos, foram encontradas as cinco ameaças. . Este primeiro, que me parece identificado como um rootkit, está colocado dentro do próprio diretório do Kaspersky, como aqui vocês podem ver. Então, posso presumir que este seja um falso positivo. Vou desabilitá-lo. Este é o TDSS Killer, também do Kaspersky, um falso positivo. . Já este, identificado como um ADWARE Toolbar Design Software. . 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 E eu retorno logo em seguida com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foi encontrado um objeto infectado. Uma chave de registro do Trojan BHO. Daquele software Toolbar Designer, previamente detectado pelo Comodo Cleaning Essentials. Vou agora eliminar esta ameaça. Ok. Vou agora fazer um escaneamento com o Ritman Pro e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Ritman Pro, nada foi encontrado. Eu vou agora fazer um escaneamento com o Super Antispyware e também com o Norton Power Eraser. Retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. Ao final do Norton Power Eraser, também nada foi encontrado. Eu também já fiz um escaneamento com o Gemer e nada foi encontrado. O Kaspersky Internet Security, só para demonstrar para vocês, está aqui utilizando, utiliza em torno de 29 MB de memória RAM. O que é um ótimo consumo, considerando uma suite de segurança. Bem, minhas palavras finais sobre o Kaspersky Internet Security 2012. Esta nova edição do Kaspersky 2012 apresenta uma interface renovada, funcional e também com baixo consumo de memória RAM. Detectou a maioria dos links nocivos a que foi exposto neste teste. Conta com um excelente filtro de internet. Porém, não detectou alguns objetos como o EasyKeyLogger, que é um Trojan Horse, uma chave de registro do Trojan BHO, que significa Browser Helper Object, e também o Toolbar Designer, considerado um Eraware. Isto demonstra que o Kaspersky Internet Security 2012 ainda precisa melhorar a sua capacidade de detecção do seu RIPs e também do seu detector de comportamento. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog, seumicroseguro.com O meu canal no YouTube e o meu Twitter é victorh2007 Muito obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima!